Oi Náticos, hoje eu venho com um vídeo, mas quem vai aparecer vai ser a chata da Cailane, tá bom? E o que foi que a gente fez hoje? Tapioca Panqueca de crepioca, olha isso, mostra meu amor Tá uma delícia minha gente, eu tava com Tá tão delícia demais Então eu vou deixar o vídeo aí com vocês, tá? De como eu fiz a nossa panqueca de crepioca com recheio de frango, tá bom? E eu espero que vocês gostem, tá? Do nosso vídeo e até o próximo, tem alguma coisa a dizer? Faça ela fazer vídeo comigo, viu? Por favor, porque ela não quer gravar mais comigo não, só quer gravar com o Felipe agora Ai o senhor me bateu, vamos pro vídeo da crepioca, vamos? Chama o vídeo da crepioca Vem vídeo, vem Vai começar o nosso recheio da nossa panqueca de crepioca, tá? Eu vou ligar o fogo Sai belinha Bota aí o fogo baixo Na minha panelinha eu vou colocar o azeite Vou tentar despejar o azeite aqui, porque gravar e segurar a lata de azeite não dá certo Azeite na panela Vou pegar minha colher de pau E eu vou começar recheando Fazendo o tempero, tá? O meu tempero pronto Já tenho vídeo pra vocês aí como é que eu faço o nosso tempero pronto Que é esse daqui Eu vou colocar Mais ou menos duas colheres de tempero pronto, tá? O meu tempero pronto já está com fente É aquele tempero pronto que eu ensinei a vocês Alho, tomate, cebola, tudo no processador Pimentão Esse tempero aqui eu deixo ele uma semana Tá bom? Não vou colocar sal porque Eu vou colocar queijo, eu vou colocar requeijão Então já vai ter sal, tá? Mas eu vou colocar um pouquinho De pimenta cominho Eu nem tirei a pimenta cominho do sal Vou colocar um pouquinho de pimenta cominho Refogou o nosso temperinho Tá bom? Vamos colocar o frango Então deixa eu ir lá pegar o frango Refoguei aqui, tá? Meu temperinho Agora eu vou botar um frango Aqui são dois pedaços de peito Tá? Aqueles filé Porque eu coloco filé de peito Então eu tirei dois pedaços Cozinhei e triturei Então a gente dá uma recheada aqui Nosso frango Um pouquinho Ai, fodei Rechei Eu vou desligar o fogo Que eu vou pegar o requeijão Gravando Ponto, meninas Eu vou colocar Uma colher Dessa generosa De requeijão Aliás, não Vou colocar mais uma Uma e meia colher de requeijão Pra que jogou a colher dentro? Esqueci Joguei a colher aqui dentro Ah, eu faço também Recheio de empada, tá? Desse jeito aqui que eu tô fazendo Eu vou comprar umas Vou comprar umas forminhas de empada Porque as minhas Ai, tá quente Porque as minhas formas de empada Sumiu Não Tá muito Tá velha Tá enferrujada Então Eu vou comprar novas Quando eu for na rua Comprar novas Pra poder Fazer empada Pra você E eu vou colocar queijo Bem Culturoso Bem Gostoso Bom, eu vou ligar o fogo um pouquinho aqui Só pra esse queijo derreter Ah, me lembrei também Deixa eu fazer Pegar um pouquinho do meu molho Quatro queijos Que é o molho pronto Que eu conto E é difícil de se achar Tá? Molho aqui, quatro queijos Vou colocar um pouquinho só Bota mais Bota mais um pouquinho Pra dar um gostinho mais gostoso Tá, chega de queijo Só pra ele ficar Assim, tá? Um pouquinho molhado Ou vocês não tiverem esse molho Quatro queijos Você pode colocar Qualquer molho aí Que você tiver em casa Daqui a pouco É uma colher de molho, tá? Feito isso Dá essa mistureba Nosso recheio Já está pronto Já fica quieta com essa mão Vai colocar isso aqui dentro Vou colocar isso aí dentro Nada Vai colocar onde? Vou fazer panqueca Você quer colocar aqui dentro Pra dar um gosto mais Mais gostoso Pronto O recheio pronto Deixa ele aí Sai a belinha Sai a belinha daí Vamos para a massa da pancinha Gente, vamos para a massa Da nossa crepioca Eu já fiz no canal aí Massa de crepioca pra vocês Que foi só o ovo E a crepioca, tá? Pra panqueca Eu estou fazendo o seguinte Aqui tem três ovos Esses três ovos Dá quatro panquecas A cinco Dependendo da grossura Que vocês querem Três ovos Eu vou colocar Uma pitada de sal Tá? É... Vou dar uma mexida Vou misturar A temperatura dos ovos E o ovo Meu ovo Meu ovo Misturei os ovos Meu ovo Tá? E eu vou pegar agora Minha massa de tapioca É... Como você... Tem receita aí de panqueca Minha aí A marca tá vendo No canal Para, Cailana Tem receita minha No canal aí De panqueca, tá? Mas é com farinha de trigo Eu boto no picador Essa daqui não precisa Então eu vou colocar Uma, duas, três Três colheres de tapioca, tá? Massa de tapioca Aquela que faz beijou Com a tapioca Eu vou colocar Meia colher Não vai abrir Mas é meia colher De queijo ralado, tá? Não vou conseguir colocar No... Na colher E vamos misturar Portadorzinho Melhor, tem que ir na rua Tem que ir na loja de R$1,99 E aqui em Salvador Melhores lojas de R$1,99 Que tem É aqui da Ban Que é próxima ao centro E lá você encontra Um bocado de coisa Super barata Então eu tenho que ir lá Para comprar essas vasilhinhas Essas vasilhinhas Estão me salvando muito Quando eu faço as coisas Porque aí já é medida certa Então É só misturar aqui, tá? Eu vou misturar aqui E volto já já com vocês Pronto Já misturei Tá? A Ai, a maca de tapioca Com ovo Aqui dentro Antes de que vocês falem Olha ali Tanto sal é esse Gente, eu coloquei Uma pitadinha de sal Mais um pouquinho De queijo ralado Não fica salgado Tá? Não fica salgado Eu realmente Tenho que tirar sal Da minha vida E açúcar Bom, eu vou colocar agora Dois dedinhos De leite Mãe Se não me consiga Aqui um copo de água Um dois dedinhos de água Eu meti o dedo Dois do copo de água Você nojenta Bom, feito isso A nossa massa fica assim Líquida, tá? Mas vai dar certo Então Eu vou lá preparar minha panela Eu vou untar minha panela Com Com azeite Tá? E volto a mostrar a vocês Como é que eu faço As capioca De novo Espera Agora Bom, gente Já untei aqui Minha forminha Tá? Minha Fijudeira E eu como ficou Minha misturinha Eu coloquei Mais uma colher De massa De capioca Tá? E eu vou despejar Aqui um pouquinho E eu untei Minha forma Com azeite Tá? Deixa eu botar aqui E pegar uma colher Tá vendo? Fique quieta No lugar só Por favor Ou você precisa Passar por lá Ó E como tem leite Ela vai demorar um pouco Pra poder Coisar, tá? Vou fazer essa primeira Aqui com vocês E vou dar continuidade E volto Pra gente colocar O recheio Tá bom? Porque já tem Vídeo aí Ensinando aí Como é que eu faço Qualquer Como é que eu faço Que é frioca Então não precisa Demorar muito Vou só esperar aqui E é rápido Tá? Sem muito esforço A beirada já Só tá sozinha Vou fazer como se fosse Panqueca mesmo, tá? Agora vai ser Pra virar essa bagaça Joga pra cima Que nem aí As pessoas da televisão É, aí cai no chão Eu pego minha panqueca Por que você fez isso? Porque eu pensei Que me queimar Oxi Eita Primeiro a capioca Pronta Tá? Eu vou colocar no pratinho Vou fazer as outras Quando eu for rechear Eu volto Minha massa de panqueca Já tá aqui Tá? Eu fiz quatro Quer dizer Eu fiz cinco Mas uma Na hora que eu fui descolada Eu errava Então vamos lá Bom, não Nem aí não Aqui mesmo Ai não Tá aqui Meu recheio tá aqui E eu vou rechear Generosamente O recheio tá aqui Bonitinho Gostosinho E é fácil É só enrolar Vou fazer outra Vem recheadinha Pra ver se isso Tá? Você gosta de pirraçar as meninas Né, mãe? Agora não Pirraçar agora não Agora só tô mostrando como é Eu vou fazer as outras duas E a gente parte Pra fazer o molho, tá? Minha, vamos pro molho Eu não me lembro Se eu fiz Essa receita Desse molho branco Mas Qualquer forma Eu vou fazer pra vocês Tá? O molho branco Eu faço Você pode usar O creme de leite Ou o requeijão Ou o molho branco Ou o molho pronto Branco Ou o quatro queijos, tá? Eu gosto muito De usar o quatro queijos O molho branco pronto Eu ainda não experimentei Então aqui Eu derreti a margarina Ah, você pode colocar Cebola picada aí também Tá? Se você quiser Como eu não quero Eu vou fazer só um pouquinho De molho Eu vou botar Uma colher rasa De farinha de trigo Agora tá mexendo Tá bagado Mexe Bota o ovo também? Não Vem lá Mexer Eu peço essa espuminha Aqui assim Abaixa o fogo, tá? Vou Ó Pensa a espuminha Sabe aquele cheirinho De frango empanado? Então pronto Subiu aquele cheirinho De frango empanado E a espuminha Vamos pro leite Não para de mexer Para de mexer Vai empelotar Vai nada O leite, gente Eu vou botar aos poucos Porque eu vou fazer Pouco É... Molo Tá bom? Então Essa quantidade Que eu botei aqui Eu acho que é Dois dedinhos De leite, tá? Eu vou colocar Só mais um pouquinho Pronto Dois dedinhos Um... Meio copo de leite dá Se vão fazer Muito molho Vocês colocam Um pouco Se ficar muito Grosso Você coloca Mais leite Tá? Então Eu vou esperar Engrossar aqui Um pouquinho E é rápido Bagarça Bagarça Aqui Tá engrossando Não vou colocar Sal no molho Não vou colocar Sal aqui Porque o meu Molho ponto Já tem sal Ele engrossou Estão vendo Como engrossou Um pouquinho Aí eu vou colocar Mais um pouquinho De leite Então o leite Como eu falei A vocês É aos poucos Se vocês gostam De um molho Muito grosso Vocês vão dosando Aí seu leite Tá? Vou mexer mais um pouquinho Pra poder colocar O nosso molho Como eu falei Pode botar Creme de leite Ou requeijão Ou molho pronto Fica o que tal De vocês Se vocês quiserem Também pode colocar Um... Uma noz moscada Um orégano Tá? Mas o meu orégano Vou colocar no final Mexendo sempre Tá gente? O molho tá bom Eu vou aumentar Só um pouquinho o fogo Pra ver se ele tá ali Pronto E agora eu vou colocar O molho pronto Eu não vou dizer A dosagem a vocês Porque é só um pouquinho De molho mesmo Que eu quero Então é um equivalente Mais ou menos Três colheres de sopa Tá? De molho pronto Eu não vou medir Eu vou colocar Diretamente aqui Como eu falei Esse aqui É o 4 queijo Que eu adoto Eu me amar O requeijão Quando eu faço Quando eu faço Com um copo de leite Eu coloco Duas colheres De sopa De requeijão Crime de leite Eu coloco Meia caixa Quando eu faço Um crime de leite Eu coloco Uma colher De queijo ralado Se vocês não quiserem Colocar Vocês não coloquem Tá? Se vocês quiserem É... Colocar Cebola E alho picado Junto com a manteiga Derretida Só pra dar Aquele gostinho Pode colocar também Eu não coloco Porque eu não gosto Não é de cebola Não gosto Cebola pra mim Só na farol Esse ele sempre gosta De cebola Pronto gente Meu molho Está Pronto Vamos lá Quatro panquequinhas Plantinhas Bem recheadinhas E agora eu vou De molho Que eu gosto Eu aprendi A gostar De molho Branco Você não gostava Antes também Ai vou derramar Não derrame Não faz isso Com a Lili Então vamos lá Tá? Queijo ralado Por cima Mulher Isso era pra ser Uma panqueca Fitness Mas não vai ser Fitness não Tá? Vai ser engordante Gente Isso aqui é tudo opcional Se vocês não quiserem Vocês não colocam Recheio Pode ser o recheio Da sua preferência E vamos de Orégano Outra cor Também que eu não gostava E eu aprendi a gostar Orégano Não sei por que Aí minha cunhada faz Pra quem não gostava Das cor Tá comendo Só falta que Comer brócolis Tô fora É Fala isso agora Pronto meus amores Panquequinha pronta Pra vocês Olha como ficou linda Maravilhosa Bem gostosa Né? Então eu só vou montar meu prato Pra gente finalizar O vídeo Meus amores Pratinho bem arrumado Da macarrão Pene Né? Minha panquequinha Olha Tá bom? Eu vou cortar Porque eu sei que vocês gostam Mas eu não vou aparecer Tá? Só pra mostrar pra vocês Hoje pode Hoje é sábado Hoje pode Minha boquinha Pra poder eles verem Tudo Vou montar uma delícia Vou mostrar pra vocês Como é que fica O recheio dentro Olha Minha panqueca Tá bem recheada Tá vendo? Tá uma delícia Delícia Cortar um pedacinho Pra chata provar Vem panqueca Hoje não sou eu não Tá gente? Olha o avinhãozinho Hum Tá um delícia Não quer me dar mais Na hora de almoçar Tira a mão do meu prato E aí? Tá uma delícia Minha receita Você compra outra Gostou? Tá uma delícia Tá aprovado? Tá Eu quero até seu prato Me dá meu prato Sai daqui Briga gente Briga pela panqueca Briga Então vamos lá Minha panqueca aqui De crepioca De frango Tá? Delicioso Mas vocês podem fazer Em qualquer recheio E eu vou terminando O vídeo com vocês Com essa imagem aqui Linda, maravilhosa Só pra apirraçar Mais um pouquinho E até o próximo vídeo Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Tá bom? Pra poder receber Vida de novo Quando é lançado E se gostou Dá um joinha Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Minha panqueca De crepioca Olha que imagem Linda soften Minha panqueca Beco Com Minha panqueca